Bom dia, galera. Bom dia, galera aqui do Petit Comitê 2. Nossa sala ao vivo aqui fechada, toda restrita, que o Biridim já faz três meses que carrega, e o Petit Comitê 1 segue aí já com dois anos, só que é fechado o Petit Comitê 1. O Petit Comitê 2 ainda está aberto, quem tiver afim de ser assinante, é só entrar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, no link da plataforma EAD Guru, lá tem as condições, e galera, a gente está com promoção aí, peçam o seu desconto, ok? A gente pode até praticar um desconto bem generoso, com desconto relâmpago aí, a promoção relâmpago, né? E vamos que vamos, são 8 horas e 59 minutos, segunda-feira, 22 de março, né? E no leilão aqui, pré-abertura, o mini índice está nos 116,100, mais ou menos aqui no ajuste, e no sniper também branquinho, tem um LTB aqui em cima, e o dólar no leilão está no 5522, 5522, lá em cima também, aqui no número FII, vamos ver o que acontece aí, é isso aí, bons trades a todos, vamos que vamos. E aí, Gustavo? Bom dia, bom dia, Billy, bom dia. Beleza, o pessoal perdeu o horário hoje aí, e o leilão maior hoje não vai continuar, ele está com serviço, né? E vai entrar o pessoal um pouco mais, o Rogério, o pessoal deve entrar aí, e aí, tudo bem, cara? Tudo certo. E aí, na sexta-feira, quinta-feira eu tomei um loss aqui, aí na sexta eu recuperei, mas está bom, eu estou aprendendo muito aí. O importante é não, eu aprendi a não perder, cara, não perdendo já está bom para caramba. Olha lá, o menino está no 116, 180, o menino vai abrir esse sniperzinho aqui. Está claro o gráfico aí para você, Gustavo? Está, está, está bem claro. Isso é bom. Estou vendido no dólar aqui. Entendido. Dólar, eu tomei stop aqui, tentei comprar, tentei vender. 5, 5, 16. 16? É. Eu vou comprar o dólar, cara. Mas, o meu stop está moleiro aqui. Ah, então eu já estou tranquilo, deve estar muito duro. Tá. O dólar veio no sniper aqui embaixo, mas já tomei stop, agora tem que segurar um pouquinho. Apesar que a gente tem tudo com o dólar para cima, né? Ele tem que passar do 20 ali. Cuidado que você está vendido, né? É, tá. Vai topar, vai topar. Vai ser que passar do... Olha lá. Topou. Está comprado no dólar. Quer comprar lá? Vou lá. Vou comprar o dólar aqui, ó. É, aí tem um barreiro de... No 20, aí tem uma barreirona de venda. Isso. Exatamente. Se ele passar do 20... Né? Assim, pessoal. Vou até carregar esse 5 aí, ó. O negativo mesmo. Comprei aqui no 20 também. Oi? Comprei no 20 também. Ah, comprou. Legal. Ó, tem um sniper no... Sniper aqui, ó. Ele está RP e o stop está no zero. É a mágica. Ó, tem um sniper só no 55 lá. 55. Bora. 55. Tem bastante ponto até lá. O que é isso? Ó, chegando no primeiro alvo aqui, ó. Aí eu vou fazer... Aqui já era. Não está no 23, aqui você é meio. Vou tirar ele daqui para não atrapalhar. Pelo 5. Está pelo 5 aí, tá? Ele tem um fundo aqui e um pouco aqui. Se eu for corrigir, pode vir até o... 5, 5, 10. Está atropelando aí, ó. Está indo embora. Vamos embora. Quase zerando aqui o meu nosso. E o Mininds. Mininds tem um fundo aqui. É dólar. Melhor compra era ali mesmo, né, Gustavo? No 9,4 e 9,5. Pois é, era a melhor compra mesmo. Eu não comprei agora um rompimento. Mas o que eu falei? Eu comprei por isso, fazendo os topos pela média. Ó, tem um outro. Tem um outro, um outro. Um pouquinho. Tem um fundo de 5, onde? Aqui, né? Aqui, ó. Ele tinha vindo no topinho do dia. Que foi aqui, ó. Aí tem um alvo no... Parece que tem colocado. Mas no 30 aí é um alvo. Aí é um alvo. Comprado aqui. Acabo de zerar o meu... Não fiz... Comprei só 5, mas não fiz RP, tá? Comprei pelo risco, com o stop aí na... Beleza. Vai aí. Vai aí, legal. Represa, já tô com... Com... Já... Já zerei meu loss aqui, ó. Um dólar. Um dólar lá. Top, tchau. Não fiz nada ainda. Ó, tá indo legal, hein, Billy? Legal. Ó, meu stop já tá no... O preço médio tá no 5,534. Dá pra comprar, como eu falei, né? Como você comprou aí, Rogério. Pela média e roxinha. Só que ele tá muito longe, né? Então, dá até pra fazer um barra... Chegou no alvinho aqui, ó. Eu não fico mais negativo, que é o que interessa. Ele vem aqui, me stopa no zero, aí a gente te aguarda e ele... Chegou no alvo, né? A gente aguarda ele fazer um outro... Vou até tirar aqui, ó. Agora tá chegando num ponto crítico aí, né? Exato. Porque tem... No 5,5 pode ser topo duplo, né? Também. Também. Então, ó. E tem um sniper no... Tem um sniper no 5,5. É. Topo duplo também. Tem que ficar esperto ali. Exato, tá indo super fora das bandas de bola ali. Até de 15, hein? Olha pelos 15. Olha como ele engasga no alvo. É barato isso, cara. Olha ele de 15 como é que tá, ó. Fora das bandas de bola pra caramba, ó. Uhum. Eu ainda nem tava mergulhado totalmente no mercado. Olha lá, veio no sniper, hein? Será que sobe? Vamos tentar aqui, ó. Olha, encostou certinho, certinho. Certinho. Olha lá. Esperei ele fazer uma bichinha aqui. Encostou certinho. Eu tô vendo. Certinho. Bom, o volume tá ruim, né? É. Olha lá. Olha a primeira RP. Ah, beleza. Ah, maravilha. Você entrou, não? Não, não entrei, não. Eu esperei um pouco mais abaixo. Agora aqui no Rewap tem que fazer RP, né? Mas não pode. E aí as outras agora tem que fazer a retração ao contrário. Bom, se vier de novo, tem compra aqui embaixo, ó. Se vier pra baixo, está no zero. É. Acho que importa. RP feita. Que é o que interessa. O resto não tem pressa. Como falava o... Acho que é o Chávez. Olha lá. Fez a segunda RP. Maravilha. Maravilha. Ó, e agora ele pode engasgar no... 38.2, ao contrário que aqui no 37. 20 pontos pra cima do 17, hein? Funcionou, hein, cara? Olha a coisa. Sim, funcionou, hein? Porque a gente tava com... Vai ou não vai? Tem que ir, né, Beto? Vai estar. Tá brigado, hein? Tá na briga. Vou deixar um pouquinho abaixo da média roxinha aqui, ó. Ó, aqui eu vou fazer um RP, porque eu não sei... A RP seria aqui, na realidade, antes de 40. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Então, um pouquinho antes do Sniper, ao contrário, eu... E aqui, média roxinha, ó. Abaixo da média roxinha agora aqui, ó. Tá vendo? De livro essa, hein? De livro essa, hein? Não, vou deixar a volta, não vou fazer pela média roxinha. 29 pra 36, aí eu... Um pouquinho, enfim, falta 50 segundos. E agora... Volto mais tarde, viu? Que hora que você quer? Quatro horas da tarde, tá bom? Onde que é? Acho que tá bom, né? Muita pretensão, né? Tava aí. Vamos comprar um mini índice aqui, ó. Vou comprar um mini índice. Primeiro três do índice. O meu rio já tá com 1.3. Tope de 100 pontos. Eu vou comprar... Dois contratos do índice, por aí. É, o dólar agora eu esperaria ele vir lá no 17 de novo, ou lá embaixo, lá no... Ó, 17 aqui, ainda é aquele 17 lá, né? Não veio. Você deixa o stop do índice, é quanto ponto, velho? 100. Eu deixo 100. Não é o ideal aí ainda, mas ele pode corrigir com 1 ponto. A chance de corrigir é grande. Quer dizer que vai corrigir. Comprei um pouco atrasado. Tô aguardando a média roxinha virar, porque a média... Poderia vir antes. Queria vir até o... 600 aqui, ó. Primeiro RP com 100 pontos. 100 pontos também. Bom, fiz outro... O dólar pra mim já chega. Fiz outro... Fiz outro trade aqui, que estava com zero. Até pegou a primeira RP e estava com zero. Olha o mini índice aqui, ó. Mini índice, eu já posso subir um pouquinho o stop, considerando que essa média roxinha não vai virar mais pra baixo, tá? Ela vai ser cruzada pela... Vamos deixar assim. Eu tô no... 390. É, o certo era no 200 e pouco. Vamos ver, 5 segundos. Vê o que vai acontecer com a média aqui, ó. 3 segundos, 2, 1, 0. Ó, tá querendo cruzar. Tá ligado aqui, né, no mini índice, né? Aham, lá. Eu entrei atrasado, né? Mas, olha, ele tem... Onde que ele tem? Um prismar, eu acho, né? 5. Ixi, na mínima de ontem, ó. Aqui tem que fazer bipolaridade. Ele pode bater aqui e cair. Depois dos 5 aqui. O dólar ficou ruim, vai puxar. Topo aqui... Na realidade, o topo de 5 é um pouquinho mais pra baixo. Aqui, um pouquinho de... É o 5, ele tá lento, né? Aqui, ó. Tem um sniper exatamente aqui na mínima. Tá? Mínima de... Você está querendo fazer a primeira RP aí. Já posso até estrangular um pouquinho isso, ó. Não pode voltar mais, né? Sacanagem voltar. Ó, dois minutos. Já cruzou aqui. Não cruzou ainda, mas está quase cruzando. Olha lá. Tem venda pra caramba aí na minha primeira RP. Posso até fazer a primeira RP um pouquinho mais pra baixo. Já veio lá e não pegou. Aqui, ó. Aqui, ó. Estrangular um pouquinho de topo aqui. Falta 50 segundos pra cruzar aqui a minha. Pronto. Coisa linda. E aqui, agora eu vou fazer outro RP na bipolaridade aqui. Que é um sniper de 5 aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? 914 e 700 quebrado. Olha lá. Você vai empolhar aqui. Dois contatos. Você fez essa, não? Sim. Você fez treino no mini-intes, não querido? Foi. Sim, foi. Foi, não? Foi, foi. Segura aí. Fez a primeira RP, já? Já. Mesma história, cara. Mesma história. E se a média azulzinha aqui, M e meia de 5 cruza a roxinha, que é M e meia de 9, pelos dois minutos, é só fazer uma coisa, uma história aí. Não anda ainda. E esse mini-intes eu também tô afim de comprar, viu? Eu tô com a gordurinha, né? É. Pra quê? Ó, zero a zero aqui, ó. Só com o zero aqui, ó. Olha lá. Parece que serve a gordura. E ainda valendo. Primeira RP aí. E outra RP no fundo, sexta-feira. Voltei porque eu tava antes aqui, ó. Tem um sniper aqui, um outro sniper aqui, ó. Aí os outros me deixam lá pra cima. Tem até o VLAC. Nossa, tá chegando no VLAC. Tem outro sniper em vermelho lá no... Nossa, lá no 115, 300. Mil pontos pra cima. Stop no zero aqui, ó. Tô que nem você, ó. Stop no zero. Isso aí. Meu dólar pode vir no 35, eu digo pra dar vez. Ficou ruim agora, né? Veio o caminho. Isso aqui que dá conforto psicológico pra gente, ó. Né? Só não é... Tá muito nervoso, Rogério? Tá muito nervoso, Rogério? Subi pela média roxinha de novo aqui, ó. Já subi no stop aqui, ó. Stop de 30 pontos, cara. Não é nada. 60 reais de negócio. Olha lá. Eu comprei... De novo, ó. Hã? Coisa linda. Segura a faca na caveira. É, pô. Eu comprei no 114 385. Já faz 15 minutos que eu tô segurando. Você não tá se reconhecendo. É, pô. Deixa lá. Deixa lá. Olha lá. E voltar... E voltar no gain, cara. Agora você pode pôr no gain, né? Não vai deixar no zero a zero agora. Galera, tô voltando aqui. Meio dia aí. 18 agora. Acabei de fechar a sala do PT Comitê aqui. O galerinha bateu meta hoje aqui. Foi muito legal. Rogério, Gustavo, Marco, etc. Bom, eu entre o MetaTrader aqui, 175 só no mini dólar. No mini índice não fiz nada, no MetaTrader, né? Porém, no Profit Chart eu tô com a meta batida. Entre mini índice, mini dólar, mais esse 175 aqui do MetaTrader, né? Eu tô com a meta batida. Vamos colocar aqui o gráfico do Profit Chart na tela aqui. Só um minuto. Voltando aqui, ó. Pelo Profit Chart. São meio dia e 20 agora, 19 vai dar. As blue chips estão todas no vermelho, né? Você vê que o mini índice aqui, ó. Pelo 2 aqui, ele já bateu uma, duas. Terceira vez que ele bate, né? Aqui no fundo duplo. Onde que ele pode corrigir se ele for subir daí? Pode vir até esse de novo na bipolaridade, olha, do fundo, né? De sexta-feira. Pode até dar compra aí. Eu fiz uma compra aqui pela média de 2. E o dólar, por outro lado, ó. Ele tá numa região de resistência aqui, ó. Podemos até colocar uma vendinha aí. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá. Acabei de vender a Doleta. Primeira RP feita, né? E eu tô tranquilo aqui, ó. No dólar. Como é que eu tô aqui, ó. Com oitocentos e poucos reais aqui. E o mini índice pode até dar uma compra. O ideal era ter comprado mais pra baixo. Já subiu 200 pontos, né? Então, vai fazer a segunda RP agora, da Doleta. Vamos lá. Onde que ele pode vir aqui? Eu vou até forçar um pouquinho a barra aqui, ó. Ele pode vir ainda nesse 38.2 aqui, ó. Que é o topo do dia, fundo de sexta-feira aqui embaixo, ó. Ele pode vir ainda nesse 5303 aqui, ó. Pode vir aqui embaixo, ó. Ele tem um fundo aqui, né? Aqui nessa linha amarela, ó. Aqui que é o fundo de finalzinho aqui de sexta-feira à tarde. Então, vamos ver, ó. Tô com o meu stop já no zero aqui nesse trade. Aqui, ó. E oitocentos e pouco. Com o 175 do MetaTrader, já bati, né? Posso até já, inclusive, fazer um RP aqui, ó. Pronto. Só pra ver se ele vem aqui embaixo. Aqui de novo. Ele até meio que veio aqui, ó. Vamos ver se ele vem nesse alvo aqui. Meu stop. Tô carregando somente dois agora. Vamos ver. Eu tô pelos 15. Vamos ver pelos dois minutos aqui. Fica mais fácil de fazer trail stop. Olha lá. Pelos dois, ó. Achando stop aqui. E o mini índice realmente deu compra. Eu gostaria que ele venha um pouquinho mais pra baixo. Pode dar uma nova venda na bipolaridade aqui. Vai dar, inclusive, topo duplo. Né? Ó. Dá pra fazer uma compra aí. Com stop aqui abaixo da média roxinha. Posso até dar uma comprada aqui, galera. Olha lá. Pra ele subir aí um pouco. Vamos ver se ele sobe aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Vamos ver se ele vem nessa bipolaridade aqui de novo. Vou fazer a primeira RP com 100 pontos, né? E aí, onde que ele pode vir? Né? Ele pode vir ainda, olha. Nesse 38.2 aqui, que é a bipolaridade, onde eu vou fazer outra RP. Né? Olha lá. Ele vai bater de novo um nela. Eu vou sair. Vou fazer a primeira RP, mas vou sair só de um. E os outros, vou deixar pra sair lá em cima. Olha, o dólar aqui eu não perco mais. Tô tranquilo, com o preço médio lá em cima aqui, ó. Né? Vamos ver se ele cai aí, ó. Quem sabe? Se ele superar o VWAP aqui, ó. No 5.527, né? E o mini índice, vamos ver pelos 5 aqui, o mini índice. Onde que ele pode corrigir aí, ó. Olha lá. Pelos 15 é melhor, né? Mas ele tem um topo aqui. Pelos 15, vamos ver pelos 15. Melhor de ver o que eu quero dizer. Olha lá. Né? Tem um topinho aqui. Esse aqui é de 5. Aliás, de 15. Tem outro topinho aqui, ó. Acima do ajuste aqui, ó. Tem um topinho aqui. Então, e além do mais, ele tem um... Vamos ver aqui uma coisa. Onde que tem o outro... Pelos 15, né? Pelos 15. Onde que teria uma outra... Uma outra retração aqui. Vamos ver uma coisa. Pelos 15. Ó, ele tem um topinho de 15 aqui, ó. Então, aí onde ele tá agora, aqui é um outro... É um outro sniper. Esse vermelho aqui, eu vou baixar... Eu vou baixar ele pra cá, ó. Pra 15 aqui. E o outro, eu vou deixar... Ah, eu tô pelos 15. Aqui em cima do ajuste. Então, vamos colocar pelo 5. E o dólar aqui, ó. Eu vou deixar no 0 a 0 aqui, ó. Né? Vê o app. Né? Não perco mais. Vamos ver se ele cai aí. Vamos colocar pelo 5 aqui o mini índice. Vendido na doleta e comprado no mini índice. Então, agora, voltando aqui. Fundo em vermelho. Fundo nesse aqui. É tudo comum aqui, ó. Né? Posso até jogar um pouquinho pra direita esse aqui. Jogar o vermelho pra direita aqui. E jogar esse outro pra cá, ó. Esse outro é o azul aqui, ó. Então, eu tenho os seguintes snipers aqui, ó. Um primeiro sniper aqui, que ele já atropelou. Posso até já tirar, ó. Aqui, ó. Vamos tirar aqui. Tirar aqui, ó. Pronto. Tem um sniper. Só um minuto. Vou colocar o fundo aqui, ó. Tem um sniper em vermelho. É esse topo dessa região aqui de 15, ó. Posso até deixar ele um pouquinho mais pra baixo. Pelos 5 aqui, ó. Então, tem um outro sniper aqui no... Na bipolaridade. Só que eu não fiz ainda a primeira RP, né? Na bipolaridade aqui de novo, ó. Aqui, ó. Depois, um outro sniper. Sniper de 5. Sniper de 5. É mais pra cima um pouco, né? Zero aqui. Olha lá. E se ele for atropelando, a gente vai baixando os snipers aqui, ó. Aqui, ó. Tem um outro sniper. Vamos ver aqui, ó. Tem outro sniper de 5 aqui, ó. Aqui nesse topinho. Então, vamos ver. Um por vez, né? Vamos colocar pelo 2 pra gente manter aqui o trailing stop. Ó, pela média, né? Olha lá. Média roxinha. Falta 35 segundos pra fechar isso aqui. Não pegou ainda a minha primeira RP. Tô comprado no 435. 535 faz a primeira RP. Stop curtinho aqui, ó. Stop de 100 pontos, né? Vamos ver agora. Em 24 segundos, a média roxinha deve dizer pra onde ela vai aí. E o dólar, como eu falei. Eu tô tranquilo no dólar, carregando só 2 agora. Com 700 reais garantidos aqui, né? Se ele romper esse pivô aqui, que é o meu 0x0, paciência. E o mini índice vai pegar a primeira RP agora. Vamos ver? Vou esperar um pouquinho aí, ó. Vamos ver aí. Ó. Vamos ver se ele pega. Posso até já estrangular o stop aqui, ó. Tem compra aqui, ó. Praticamente no 0x0, né? Vamos ver se ele pega a primeira RP. Com 100 pontos, que é obrigatório, né? Falta, ó, 1 minuto e 50 pra fechar a próxima vela de 2. Vamos aguardar um pouquinho, galera? Olha lá. O meu stop tá um pouquinho abaixo. Olha lá. Falta um pouquinho abaixo. Tá junto com a média roxinha. Ele tem que triscar aqui. Vamos ver se dá certo aí. E o dólar, se vier aqui, tem garantido já um grano aí. O dólar tem sniper. Exatamente aí onde ele tá, ó. Exatamente aqui onde ele tá. 38.2. Ó, tá o meu relógio aqui, ó. Vamos ver se ele... Se ele vier assim, eu me stopo a paciência. Né? E vamos ver se dá certo aí o primeiro RP. Né? Vamos lá. Vamos que vamos. Olha lá. Vamos ver se ele faz a primeira RP aqui. Né? Como tá muito lento, eu já posso até colocar... Já que ele veio aqui, ó. Colocar meu stop no 0 aqui, ó. No 0x0. Já veio. Já deu. Vamos lá. Vamos ver se bate aí. Primeiro RP. Aí, coisa linda. Carregando só 5 agora. E deixa arder aí, ó. Vamos lá. Vamos ver. Outro RP é onde que eu falei? 38.2. Bipolaridade. Eu saí só de 1 aqui, ó. Vamos ver se o mercado tomou direção aí. Volto daqui a pouco, galera. Já no mini índice. Como é que eu tô no mini índice aqui? Vamos ver. Acabei não mostrando. No mini índice, tô com 500 e pouco. E no... Na dolenta, 600 e pouco. Mais o 175. Tô com meta batida já. Dá quanto isso? Arredondando aqui. 700 mais 500. 1.300. Mais 1.500 reais, praticamente. 1.480. É isso aí. Vamos lá. Vamos deixar o stop aqui. Abaixo da média roxinha. Que vai fechar em 12 segundos aqui. No caso do mini índice. Vamos ver se ele vem até aqui na bipolaridade de novo. Aí vai dar um topo duplo. Vamos aguardar um pouquinho. 5 segundos. 4. 3. Vamos ver o que acontece com a média roxinha. 3. 2. 1. 0. Pronto. Meio stop agora. Vou deixar um pouquinho abaixo dela aqui, ó. Inclusive tem compra aqui no 400, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho abaixo da média roxinha. Volto daqui a pouco, galera. Antes do almoço. Só estopado aí ou mais pra cima. Estopado com 1.400 reais garantido. Volto com uma start. Só dando mais uma passada aqui, galera. Olha, a ação. Meio dia e... 29 aqui, ó. Meio dia e 30. Então, mais ou menos 700 reais no dólar e 500 reais no mini-int. Dá 1.200. Mais o 175, 1.300 e pô. Vamos ver se o mini-int reverte, né? Se as blue chips aqui, elas dão uma melhorada aqui. É isso aí. Volto daqui a pouco de novo. Passando aqui de novo, antes de sair pro almoço, galera. Olha lá. Vamos ver. Então aqui, como eu falei, mais ou menos 500 no mini-int no profit chart, né? E 700 reais no profit chart na doleta. Aqui, ó. Então, vamos ver se dá certo aí. E vou sair pro almoço agora. Meio dia e... Quanto? Meio dia e... Meio dia e 30. Volto mais tarde. Vamos ver se é até as 13h30 aí, 14h eu volto. Abraço em todos. Fui. Antes de sair pro almoço, galera. Acabei não saindo pro almoço. Olha lá. Eu tô com stop aqui na doleta. Aqui acima do 23.6, né? E o mini-dólar, ó. Veio... Mini-índice, perdão. Veio num outro sniper aqui, ó. Se vai subir ou não. De qualquer maneira, vender com 1.37 é meio complicado. Vamos ver se... Ou pega meu stop e desce aí, né? Vamos ver. Pelo jeito, estão puxando. Pra vir de novo lá embaixo. Talvez aqui no fundo duplo. De qualquer maneira, eu já tô com uma grana, né? O mini-índice, teoricamente, estaria num suporte aqui. Se ele romper pra baixo, aí ele vem no alvo. Tem um alvo lá embaixo, aqui, ó. Lá no... No 113.400. Algo desse tipo aqui. Tem até uma linha verde aqui, ó. Né? Que a gente colocou aqui. Né? Aqui, ó. Uma alvinha aqui, ó. Né? Então, vamos ver. Vamos ver se ele vai pra cima. Corrige. Aqui, ó. Fazendo um novo fundo aqui. Pode até dar uma nova conta aqui, né? Ou vem lá pra baixo. Né? Vamos ver o que acontecer primeiro aí. Então, é isso aí. Agora sim. Eu volto depois do almoço. Até mais tarde. Galera, voltando aqui do almoço. Por incrível que pareça, na doleta eu ainda não fui estopado. Deixei o estope acima do 23. Ó, tô com uns 600 reais aqui. E o mini índice eu fui estopado aqui. No 300 e poucos aqui. Ele rompeu o fundo do dia, né? Rompeu aqui, ó. Entrou venda pra caramba. Agora, o que é que a gente vê aqui? Olha, no vermelho. Fez um fundo aqui. Ele pode vir nesse 114 e 100, 150 aí, ó. Pelo azul ele pode vir no 114 e 300. E nesse roxo aqui, ó. Ele pode até vir um pouquinho mais pra cima aí, ó. Vamos ver aqui. Tudo pelo 15, né? Serviço pelo 15. Pode vir até o 114 e 800. Eu diria que agora ele pode dar mais uma compra aí. O horário ainda é meio ruim, ó. Tá meio lateral aqui, ó. Parece que fazendo um breakout de venda. Só que vender com 1.7 aqui, 1.8. Vamos ver se vira pra cima aqui. Talvez dê pra comprar um pouco mais. De qualquer maneira, né? Eu tenho aí garantido já a meta batida, como eu falei. 300 reais aqui, 700 reais. Cerca de 700 reais na doleta e o 175 do Meta 3. Conforme for, eu já subi esse vídeo. Aí com 1.300 reais de meta hoje, né? Tá bom. Agora a tarde eu tenho algumas coisas pra fazer. Vamos ver. Ele pode dar uma compra de micro-sniper aqui, ó. O mini-índice. Aqui nesse pivot point. 0% aqui, 100% aqui. Porém, é compra curta. Porque ele está numa tendência clara de subida. Olha lá. Pode vir nesse 700 aqui, ó. Nesse 103, 730 aqui pra cair, pra subir um pouquinho mais. Então, eu teria algo aqui em cima, olha, no 114 bola. Então, é isso aí, galera. Legal. Amanhã tem mais, né? E aí a gente sobe já esse vídeo e vamos que vamos. Amanhã tem mais. Pode ser que dê mais uma compra, como eu falei aqui. Olha, ele veio, né? Pelo 2. Pode até ser que a gente faça uma compra pelo risco aqui, ó. Então, vamos lá. Ele tem que passar esse pivot point aqui pra ir, como eu falei, aqui no 114 bola. Tem o quê? Os 200 pontos pra cima aí, ó. Né? Volume tá baixo aqui, ó. Olha o volume como tá ruim. Mas o ideal era comprar se ele viesse realmente no 700 aqui embaixo, ó. Pouquinho pra baixo aí. Agora dá mais um bocadinho, quem sabe. Vamos colocar uma compra aí se a média roxinha virar pra cima aqui, né? Se ela for cruzada pra cima nessa média, pela média MME, média móvel E de 5, né? Então, é isso aí. Hoje a gente já sobe esse vídeo, né? Olha lá. Tá querendo cruzar aí, ó. E até agora aqui, como tem venda aqui, ó. Eu não me desfiz aqui. Tô com dois só. Vamos ver se dá a compra aqui, porque ele caiu muito. Pode ser que ele corrija. Vamos que vamos. Não há nada aqui que não tenha caído muito que não possa cair mais. Então, vamos ver se dá alguma sinalização aí. Ou conforme for, já subi esse vídeo. Abraço. Dando mais uma passadinha aqui, galera. Olha que coisa linda. A doleta lá vem e ela, ó. Olha isso. Vamos ver se ele vai no alto. De qualquer maneira, ele tá começando a chegar na região de suporte aqui, né? Que é esse 5,504 aqui, ó. Não mexi mais no MetaTrader, né? Fiquei com 175 lá no dólar. O mini índice aqui, tô com uns 300 reais no Profit Chart. Não vou mexer mais. E tô segurando aqui, aquela compra que eu tinha feito, ele me violinou. O mini índice realmente é bem brigado, né? E olha lá. Olha quanto que eu tô aqui, ó. Olha lá. 1.100 mais 300, 1.400 aqui do mini índice. Mais, dá quanto? 1.175. Já passei dos 1.500 reais aqui, ó. Vamos ver se ele pode bater aqui nesse 5,504 aqui, ó, que é um sniper, e pode subir o dia inteiro, né? Porém, o alvo, repito, é o ajuste de sexta-feira. Perto aqui dessa linha verdinha aqui, ó, verde-limão que tá aqui. Vamos que vamos. Volto daqui a pouquinho. E tô fazendo meu trail stop agora, como eu tô folgado, né? Pela média roxa de 5 minutos. Olha lá. Tá descendo. Ó, vamos ver o que vai acontecer com ela aqui, ó. 33 segundos. 31, vamos lá. Vamos ver. Ela deve dar um pulinho pra baixo aqui. Essa média roxinha aqui é a MME, né? De 9 aqui, ó. Média móvel exponencial de 9 do gráfico de 5 minutos. E o mini índice chegou aqui no alvo, né? Meio que engasgou aqui no snap, mas tá indo embora, ó. Chegou a quase 2% de queda, 1.8 de queda. O mini índice agora tá zerando. E o dólar tá chegando aí, ó. Tá diminuindo com apenas 0.22. Ó, chegou no primeiro alvinho aqui também, né? Então, tô atualizando aqui. Suponha que ele vai fazer um... Ó, ele chegou no sniper ali, ó. Chegou aqui no sniper aqui embaixo, ó. 5,504. Então, isto posto, vou diminuir meu stop aqui, né? Ele pode reverter aí. Por quê? Vamos ver o que é isso aqui? Só pra recapitular. Era o fundo da tarde de sexta-feira aqui, ó. Com o topo de hoje. Justamente aqui, ó. 5,504. Já bateu lá e já sentiu. Muito embora. Se ele for seguir ziguezagueando, ele tem alvo ainda no ajuste de sexta-feira. Colocar pelo 2 aqui. Vamos lá. Pelo 2. Ó, pelo 2 já dá pra dar uma estranguladinha aqui no stop. Colocar como ele chegou no alvo aí, né? Olha lá, já tô deixando um pouquinho aqui, né? Se vier aqui, galera, game over, né? E aí eu seguro aí. Tô com 2, ó. Desde o dia antes do almoço aqui. 1.100 e poucos reais. Eu tenho 1.500 reais aqui garantido. Conforme for, já subo esse vídeo. Ou vamos ver se ele vai mais pra baixo. No mini índice não vou fazer mais nada. Até daqui a pouco, galera. Um abraço. Ou já subo esse vídeo. Um abraço. Bela aula hoje, hein? A galera bateu o meta aí de manhã no Petit Comitê 2. E eu tô aqui com uma meta e meia. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, bro. Go for what you know. Lens get low as you rock the show.